Ele tinha os olhos tristes e a memória não me falha O olhar de quem já se deixou vencer pela batalha E as mãos vazias estão cansadas, não retém mais alegrias A boca cega do gosto de marizia Uma certeza atormentando o coração Um turbilhão alucinava sua mente fraquejada Montando os dias pelos marcos da estrada Sinfonia da distância acelerada em vão Ele esperava por alguém que não viria jamais Por alguém que um dia fez sentido Perseguir o canto de um passado perdido No tempo Nada voltaria a ser do jeito que foi Nada sanaria o ferimento O sentimento de que algo importante se perdeu No tempo Ele tinha os olhos tristes e a memória não me falha O olhar de quem já se deixou vencer pela batalha As mãos vazias estão cansadas, não retém mais alegrias A boca cega do gosto de marizia Uma certeza atormentando o coração Um turbilhão alucinava sua mente fraquejada Montando os dias pelos marcos da estrada Sinfonia da distância acelerada em vão Ele esperava por alguém que não viria jamais Por alguém que um dia fez sentido Por alguém que um dia fez sentido Perseguir o canto de um passado perdido No tempo Nada voltaria a ser do jeito que foi Nada sanaria o ferimento O sentimento de que algo importante se perdeu Ele esperava por alguém que não viria jamais Por alguém que um dia fez sentido Por alguém que um dia fez sentido Perseguir o canto de um passado perdido No tempo Nada voltaria a ser do jeito que foi Nada sanaria o ferimento O sentimento de que algo importante se perdeu No tempo Se perdeu No tempo No tempo Assim Eu No tempo Obrigado.